E salve galera, beleza? Voltamos aqui com mais gameplay de Chain of Decos. Antes de começar a batalha, vamos dar uma olhada nos itens aqui do inimigo aqui. Do personagem mágico aqui. Vamos lá. Rage's Mind, classe. Não tenho o que equipar nele. Vamos embora, vamos lutar. Simbora. Armor Break, Ultra Move. Vamos dar Ultra Move, vai. O Mecha. Quem estiver chegando no vídeo, galera, mete aquele likezão, comenta, se inscreve. Toda aquela palhaçada de sempre, beleza? Vamos embora. Wide Swing. Toma. Vamos lá. Yoko Giri. Grita. Nossa, não dá um crítico, mano. Beleza, jogo. Eu não tenho dano em área, né? Vamos lá. Esse lagartinho dá dano mágico, ele é muito legal. Duzentão, toma. Vamos lá. O Killian vai matar todo mundo. Matou dois, caramba. GG, mano. Toma. Beleza. Então, estavam espionando a gente naquela hora, né? No vídeo passado. Existem mais lá fora. Por que eles estão aqui? Eles não poderiam saber do nosso encontro. Hum, eles nos chamaram de espião, não foi, Glenn? Você perguntou pelo príncipe sobre informações do Grimório como recompensa? Sim, mas isso é um problema? Caralho, que moleque burro. Saindo de Far Sport e coletando informações sobre uma super arma. Talvez não tenha sido a ideia mais inteligente. Com sua honestidade... Era... Foi pedir pela pedra. Chega de falar. Vamos sair desse lugar. E ir pro monastério. Mas não negociamos o pagamento ainda. Então fica aqui se preferir. A sarjeta é de graça. Caramba, mano. Vamos vazar. Em cima não tem nada, né? Vamos sair da cidade. E a Lene? A Lene vai vir com a gente? Pare aí, espiões. Eita, mano. Mais combate. Ferrou. Dano em área. Mais dano em área. Toma. Ah, droga. Eu vou precisar trocar pra curar. Dá mais dano em área, vai. Troca aqui o maluco pra dar uma cura. Morreu. Morreu e diminuiu o tanto que ele fez ali. Vamos lá. Esse personagem é bom, hein, galera. Esse lagarto. Morra! Tem que ir pra cá pro meio. Vamos ter que escapar pelo subterrâneo, provavelmente. Você não pode escapar. Ih, mais soldado. Ferrou. Ai, soldados. Mais soldados. Quebra armadura. Oh, vou tacar. Não tem como tacar especial. O de cima foi paralisado. O de cima foi paralisado. Vamos atacar o de cima que tá paralisado. Que ele vai tomar mais dano. Usei, então. Não morreu, safado. Esse jogou. Não morreu. Vamos lá. E aí, vamos lá. Tchau. Beleza Eu deveria dar upgrade nas coisas Agora que eu tô aqui Não, não tem nem como Tem que seguir só o caminho Faz combate Vamos lá aumentar nosso ataque Alfred Will Vamos lá Dei debuff em todo mundo Esse Heavy é um debuff que ele Faz inimigo que tá voando Vim pro chão provavelmente né Ou ele deixa os caras Atacando depois Não ficou claro Das vezes que eu usei esse debuff Toma Ahn Vou buffar todo mundo Tomara que ninguém morra Não, não morre ninguém não Boa, morreu esse aqui Não morreu Ah, não morreu ninguém do meu lado Corre galera É um fim É o fim da linha Inferno Não dá pra ir pra lugar nenhum Sua luta acaba aqui Vamos Vamos ganhar mais tempo Continue Pare Ih mano A Lenny e o Rob Pare com isso imediatamente Fique fora disso Ou eu Princesa Deixe eles Sozinhos Eles são meus convidados Infelizmente Não podemos fazer isso Temos ordens do General Para prendê-los Você usa colocar A palavra do general Acima da princesa Desaparece Eu comando a você Vamos ir embora E reportar isso ao general Ou estaremos com problemas Lenny Princesa Minha nossa Você tem minha gratidão Não preciso Nós ouvimos sua conversa Lá na Ah, eram eles Eles estavam ouvindo a conversa Da gente na taverna Você, princesa Você não Você Não deve estar enganada Eu não quero Você deve estar enganada Eu não quero trair Taren Eu só quero que O grande Eu só Acho que o Grande Grimor É muito perigoso Eu sei Você pode continuar Seguindo com seu plano Eu não vou dizer a ninguém Mas só Só sob uma condição E que condição é essa? Você leve Rob e eu com você Você está louca? É, quer dizer Isso é impossível Princesa Então eu não posso Deixar você ir Por que você quer vir? O mundo lá fora Está me chamando Eu não quero ficar aqui Esperando pelo meu irmão É Enclausurada em valandes Enquanto Eu não quero ficar aqui Esperando Esperando pelo meu irmão Estilhaçar valandes Em pedaços Essa tradução está foda, hein? Vamos embora Eu prefiro parar Lele agora E coletar os fragmentos Da janela quebrada Depois Pelo povo de valandes Eu preciso agir A princesa Como você percebeu É capaz de lutar E usar magia E as habilidades De Rob Como um patrulheiro Certamente serão Úteis a nós Eu preferiria Não envolver a princesa Em uma jornada Tão difícil como essa Eu sei Mas você não tem escolha Ou você me leva com você Ou você fica aqui Não é um pedido Mas um comando Da princesa Haha Essa certamente Esse certamente É um traço Desse novo personagem Que eu gostaria Muito bem Lenny e Rob Vamos seguir juntos O monastério Está localizado A noroeste Dos campos floridos De perpétua Se tivermos Preparações Para fazer Entor Mundo Deveríamos fazer Agora É possível Que os soldados Vão retornar Então vamos Nos mover rápido Eu não Eu não vi fogo Nos seus olhos Em muito tempo Eu fecharei o acordo Do grimório Minhas mãos estão tremendo De excitação E que tal você Siena Sim, sim, sim Eu vou ficar junto Não seria inteligente Ficar aqui Além do mais Eu não consegui Minha recompensa ainda Vamos discutir O pagamento No caminho Para Para fora Senhor Victor É claro Minha cara Siena Vamos sair Então Precisamos sair Da cidade E ir pela Noroeste Da floresta Rapaz Ganhamos Novas Quests Vamos lá A formação Está aqui Vamos colocar A Lene Junto Do lagarto Não, na real Não, na real Deixa o lagarto Fixo Que eu gostei dele O que a gente faz Agora Vamos vir aqui Em journal Ok Será que Eu tenho como Ir no castelo Acho que Obviamente Vamos vir dar Upgrade Nas coisas Obviamente Eu não tenho como Ir no castelo Não tem nem Loot Aqui Para a gente Ver Vamos ver Se a gente Consegue Dar upgrade Nas coisas Aqui Essa é Uma lança Nova Vamos dar upgrade No amuleto Do bicho Aqui Até a gente Pegar um amuleto Melhor Para ele Não tem nem Como dar Upgrade Aqui Precisa De minério De ferro Minério De ferro Vamos vender Umas armaduras Aqui Para a gente Conseguir dinheiro Para comprar Minério De ferro Iron Sword Eu vou vender Vende O que eu não Estou usando Não Isso aqui Eu estou usando Cacete O que vendeu O que eu não Estou usando Pera aí Pera Alguns personagens Vão aparecer Sem arma No caso Pronto Está todo mundo Com as armas Aqui Certinho Armadura Vende 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 Esses itens de anéis Eu não vou vender Não Vamos lá Minério De ferro Vamos ver Se eu consigo Dar upgrade Na armadura Do carinha Aqui Ele usa Mais minério De ferro Para dar upgrade Que droga Será que eu tenho Como comprar Mais coisas Aqui Não tem mais como Não Vamos dar uma olhada Nas roupas Aqui Vamos dar upgrade Na arma Da princesa Pera Não tem como Puts Mano Eu fiz a idiotice De vender A arma nova Que a gente comprou Olha isso Cara Que merda Galera Pô Não tem problema Vai Que merda Mano Vende arma Que a gente pegou Cara A gente pega Uma nova Depois Droga Não vou nem Entrar aqui Fiquei triste Antes que eu faça A cagada Não vou nem Entrar aqui Mais Tá Tem que ir Pelo outro Caminho Ali Provavelmente Vamos seguir Reto A gente vai pegar Essa arma Que a princesa Que a princesa Que a princesa Pegou lá Que a gente pegou Lá no castelo Em algum lugar De qualquer maneira Caramba Mano Vendi tão rápido Que foi a arma Embora Aí Aí é pra É pra ir pra onde É pra ir lá Pra cima É Ok Ah Esse aqui É aquele lugar Onde tem os dragões Nível alto Que a gente tomou Uma surra Esse é o lugar Que a gente apanhou Que nem uma Proxiranha Tá Com certeza Eu sairia por aqui Mas vamos dar uma olhada Pra cá Primeiro Ah mano Não dá pra enfrentar Esses bichos aqui Não São muito fortes Galera Ai caramba Vambora Hum Um baú Gilling belt Pera aí Isso com certeza Aumenta a cura Né Curas podem Dar crítico Não Não acredito Meu Que roubado Ah Que roubado Mano Deixa eu dar uma olhada Aqui nos negócios Aqui Sandálias rápidas Ah Curas podem Critar Agora Então É isso Beleza Se curas Podem Critar Vai ficar Mais fácil As batalhas Provavelmente Será que eu consigo Enfrentar Esses bichos Aqui Cara Acho que eu vou Tomar uma surra De novo Não vou nem tentar Deixa eu ir embora A vontade A vontade de lutar Com os bichos É grande Mas Olha um soldado Como um membro Pontes Pontes No oeste Caramba Então a gente tem que tomar cuidado Tem um monstro Que é amigo De uma tartaruga Se matar Se matar a tartaruga Se matar a tartaruga Ele vai se vingar De nós E tem um outro bicho Árvore Perseguindo pessoas Aí Chainmail Caramba Peraí Nossa Eu não acredito Olha isso Só tem armadura Eu sabia que a gente ia catar Umas armaduras boas No caminho Mas não imaginei Que fosse assim Tão rápido Pra onde é que eu vou Direto Tem dois caminhos Pra gente ir aqui Vamos vir pra cá primeiro Aqui eu acho que é só ir reto Peraí Peraí Dá pra explorar Esses lugares aqui Não Não dá não Esse aí que desce Olha os dragões ali Galera Caramba Um pior do que o outro Eu acho que é pra descer Não é É pra descer Mas eu não vou descer agora não O Fast Travel Tá descoberto aqui Pra quando a gente quiser voltar Não dá pra andar pelos Matinhos Nada pra Nossa Cara Ah jogo Ah não Combate não Peraí Ah cara Tá de sacanagem Mano Ó Ó Ah não 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 Paralisou todo mundo Cara Morreu já um Não é possível Ah jogo Vamos tentar vai Ah mano Tem que passar por eles Pelo cantinho ali Mas não Não deu não Não dá não galera Não dá pra matar esse bicho não O jogo trollou Bonito Bonito aqui Não tem nem ponto fraco Bicho Cara Daria pra ver o ponto fraco Do bicho Cara Olha lá Matou mais um Não dá cara Não dá não Vamos só Vamos deixar acabar o combate Sacanagem Um deles a gente consegue matar É Quando a gente tiver um pouco mais forte A gente mata um por um Mas agora não vai rolar não Olha isso cara Eu reduzi o dano do bicho A mordida dele dá 100 de dano Tipo É muito insano Pra eu matar esse bicho Eu teria que ter Muito mais dano Do que eu tenho agora Vamos ver onde é que volta o autosave Se o autosave trollar Eu vou ficar muito triste Tá O autosave volta aqui Beleza O autosave volta aqui Eu peguei algo aqui embaixo Antes de morrer Deixa eu ver Não Não vou nem entrar aqui Sai fora Mais tarde eu volto aqui Nesse lugar Eu regaço esses bichos Aqui na porrada Eu reboco eles Vamos lá Ahn Ahn Teleporta aqui Talvez eu fizer Talvez eu faça as caças Nos vídeos separados Galera Hum É bem solitário aqui Estamos no Na borda da Do Do centro da floresta Ninguém ousa vir aqui Ultrapassar é punido Pra morte Além do mais Cuidado Olha Cuidado com as fadas Elas Brincam com você Ô louco Então tem fadinhas Que pregam peças Tem safadinhas aqui Brincadeira galera Brincadeirinha Uai O que que tem aqui No centro Uma casa Não parece ter ninguém Aqui dentro Nada Ok E nem no mapa Tá a casinha Depois eu tenho que colocar Novas pedras Nas armas Mas só quando eu pegar Novas armas Hum Um baú Raincoat Que que isso faz Que que o raincoat Faz Ah Aumenta a resistência Contra a água Beleza Cara Não vou usar esse elemento Não Vou usar esse aqui Charm of the learner Vai me ajudar A ganhar mais pontos Provavelmente Olha um barco Pera Não tem como subir no barco Beleza Ah Então eu meio que vim Pro lado errado Né Meio que vim Pro lado errado Da floresta Não tem Não tem o que fazer Vamos lá Burmwoods É pro outro lado De Cortara Então Vambora Cortara não Né Pro outro lado De Tormund Da cidade É pra cá mesmo Explore Explore Most of the air Ih Javali Mano Olha Javali Os ursinhos Do box Vamos lá Toma Duzentão Os dois Eles usaram Ataque Buff Magic Buff Caramba Tá Vamos lá Cara Eu vou dar dano Em área Aqui Sei lá Nunca se sabe O dano Dos bichos Né A A fraqueza Dos bichos Nossa senhora Estampido Vamos curar Nossa 55 Cacete Alfred's Will Pra reduzir A defesa De geral Vamos lá Pouco Dá pouco Dano Vamos jogar Water Water Jump Vamos ver Se vai dar Mais Deu Mais Do que Do que Fogo Na real Deu Mais Porque Eles Estão Com Debuff Né Caramba Dando em Área Vale a Pena Aqui Dá pra Subir Aqui Mano Vamos dar Uma olhada Pra esse Canto Aqui Destruir Alguma Coisa Ficar Dando Uma Olhada Se tem Se tem Alguma Coisa Pra Quebrar Uma Caverna Ou Mais Uma Caverna O que Será Que Tem Aqui Mil Cara A gente Tá Com Muito Dinheiro Vamos Lá Recompensas Daqui A pouco A gente Completa Um Pedação Ali Do Borde Parece que tem Alguma coisa Aqui Atrás Não parece Ou é uma Fruta Em cima Da Árvore Acho que Não era Nada Não Acho que Era Tipo Um Pedaço Do Cenário Era Tipo Um Cogumelo De Paralisia Que Tava Ali Atrás Eta Porra Vou Lutar Vamos Lá Glazer Armor Break Vamos Dar Dano Single Target Nele Ele é Fraco Contra Água Vamos Curar Todo Mundo Vai Reduz A Velocidade Deixar Pesado Troca Pra Lene Pra Ela Bater É A Fraqueza Do Bicho Heavy Thrust Toma Nossa Mas esse bicho Parece que ele não Vamos Buffar Vai Toma Mais um Dano Duzentão Toma Toma Morre Pronto Mais um Glazer Morto Subir Subir Aqui Não Dá Pra Subir Né Qual Será O Caminho Pra Subir Aqui Ah É Por Aqui Por Baixo Tem Uma Ponte Ali Só Dando A Volta Mano Perm Um T Golden T T T T T T Olha, tesouro Esse aqui foi fácil, né De achar, a setinha tava apontada pra cá Olha, o javali e o ursinho Vai tomar Vamos tomar porrada Vamos lá Ufa Nossa, olha o dano, cara Meu Deus Mano, morreu A mulher morreu Ahn Como é que pode, cara? A mulher morreu, cara Eu não vou nem reviver ela Ela vai apanhar Se eu reviver ela, ela vai apanhar Prefiro reviver ela depois Deixa eles baterem na gente Ela morreu porque eu usei o... A habilidade de... A habilidade de... De aumentar o crítico O dano mágico E... E sacrificar a defesa Aí ela tomou um dano Ultra roubado E morreu Eu acho que ela vai morrer de novo Vamos curar ela Acho que não só ela vai morrer Como o outro personagem vai morrer também Ó, ele foi nela Desgraçado Não vai nela não, mano Por favor Nossa senhora Vamos curar aqui, velho Meu Deus Para de nos bater Não merecemos tanta dor Eu nunca vi tal grupo Ser tão forte, cara Olha isso A gente vai ter que chegar no... No nível alto aqui de... De... De debuffs aqui, né Ahn... Vamos lá Mágica, utilidade Buff Eu errei, mano Eu errei, cara Vai morrer todo mundo Eu errei Eu não me lembrava da cor do azul, cara Não me lembrava o que que o azulzinho era Vou usar o especialzão aqui Não matou ninguém, cara Não matou ninguém Vamos ver se mata alguém, vai É tudo ou nada, galera É tudo ou nada, galera Nossa senhora Boa, matou todo mundo Cara, que luta fudida Que luta fudida, mano Só digo isso Tudo errado ali, mano Talvez a gente tenha que trocar a formação Não sei Dar uma olhada depois nos personagens Vamos lá Pra baixo tem alguma coisa, né Hum... Essa é aquela parte de trás do lugar Que a gente não tinha explorado, né Eu me lembro desse lugar aqui A ponte não tá feita, né Pode crer Vamos dar a volta aqui Talvez a gente ache o caminho pra aquela ponte lá em cima agora Ih, mano Cinemática Como ela pôde Como ela pôde ir embora do próprio reino tão rápido Eu temi que ela fosse ficar deslumbrada de novo e desaparecer Mas na mesma manhã que ela apareceu Aparentemente, Sir Victor E seus companions Colocaram ideias estranhas na cabeça da princesa Aparentemente, General Guston Príncipe Traga a Celestia de volta pra mim E remova Recarriage O quê? O que ele quis dizer? Sim, senhor E quanto a ele O General Godfrey Está aceitando o poder Tudo está funcionando como calculado O Grande Grimório É rico em É rico em É... É rico em Feitos Mas alguém sabe disso? Cameron Não se preocupe com ele Ele tem a mente simples Ele não sabe uma fração dos segredos da pedra Mantenha o bom trabalho Quem é esse no jarro ali, mano? Então tudo toma seu curso, meu amor Muito impressionante A arma já está... Já está pronta Só falta uma chave O túmulo da Lady Rayna será aberto logo Não está preocupado com o garoto de cabelo vermelho Meu velho amigo Victor está do lado dele Ele vai cuidar dele Ele sabe o que o garoto é? Certamente É por isso que ele Deixou que ele o acompanhasse Caramba, mano É só uma questão de tempo Até que o seu eco desperte What the fuck, galera? Campos floridos de perpétua Irmão Quando você disse que viajaríamos sobre campos de flores Eu certamente esperava algo diferente do que um pântano Ou, nem sempre foi assim Nos meus dias de juventude Eu trazia as garotas aqui em encontros Você poderia ver milhares de flores em cada direção O que aconteceu? Wyrnshire fica a leste daqui Embora esta área foi poupada da explosão Um ano atrás A repercussão do feitiço do Grande Grimório Chegou até aqui Caramba, o Grande Grimório fez isso? Sim, ele corrompeu o fluxo de éter na área Cada animal ou planta vivendo aqui Sofreu mutação Só em um ano? Por favor, vamos rápido Caramba, mano Cacete, galera Então a gente tem que acabar com esse Grimório De uma vez por todas Antes que ele destrua o planeta, né? Vamos dar mais uma olhada aqui Tem uns tesourinhos aqui Pra gente pegar Ih, boneco de... Boneco de cinza Eita porra, tem um bicho na água aqui, galera Olha Tipo um crocodilo Isso é um boneco de neve? Vamos lutar É um boneco de sporo Sporeman O nome dele Vamos lá Como a gente não sabe o que ele faz Vamos dar um debuff Ele dá um daninho Vamos Bufar dano Vamos atrair a tensão do bicho Bastante dano Nossa, mano O bicho... Caramba, cara O bicho cega Joga lama Como é que enfrenta um bicho desse Forte pra porra Vamos lá Toma Tambozinho Duzentão Morreu Hum Mais joias Mais itens A gente vai precisar parar num mercador, galera Pra dar upgrade nas coisas que a gente tá catando Porque... Vamos ter que tirar umas joias da arma e colocar outras Por aí vai Pra ficar... Pra ficar mais forte Olha, tem um inimigo especial ali, hein Ih, não Eu não queria vir aqui O que é isso? Não vi nada como isso antes É uma barreira mágica Uma barreira que... Quem colocou ela aqui? Pode... Ter sido um mago muito poderoso Ou um monstro Prova... Provavelmente... O último De qualquer forma Precisamos encontrar quem conjurou Ou não poderemos passar Nossa magia não é poderosa o suficiente Pra cancelar o feitiço Hum... Espero que possamos encontrá-lo Essa é a barreira Leopaut O usuário deve estar perto Vamos procurar por ele É... Depois a gente procura Vamos vir pra cá, pra baixo O que é isso? Duas corujas no cajado Quebra defesa Diminui a velocidade Ah... Não, elas são fracas contra trevas Pronto Nossa senhora É muito dano Caramba Que bicho forte, cara Que bicho forte da porra Não matou de cima, cara Tem que matar elas individualmente Vamos lá Dano em área Olha isso, cara Que bicho forte da porra Bom balança Morreu Cara, todos os inimigos Dessa região São fortes Não tem um que é fraco Você é louco Não dá pra subir aqui, não? Droga É, vamos Vamos ter que olhar o lugar Mais um pouquinho, galera Quem será que colocou A barreira aqui? Olha, será que tem tesouro? E aí E aí Da cá não O que é isso aqui? Pareceu um bicho essa florzinha amarela. Lugar bizarro, mano. Ó, aqui tem um bonequinho e mais a coruja. Vamos lá. Eu vou diminuir o dano desse bicho aqui. Eu vou diminuir o dano mágico dos dois. É melhor assim. Vamos lá, Alfred e Will. Nossa, aí deu muito dano, cara, esse inimigo. Nossa senhora, cara. Oi, caralho. Cura. Bufa a defesa. Beleza. Não morreu. Agora vai. Deu miss. Beleza, trezentão. Morreu. Caramba. Quanto mais rápido a gente achar um ferreiro pra curar, pra dar upgrade nas coisas, é melhor. Uma bigorna, sei lá. Opa. Uma caverna bem aqui. Vamos entrar. Hum. Dinheirinho, hein? Olha quanto dinheirinho, cara. Caramba, dois bichos ali, hein? Vamos vim pra cá. Primeiro. Antes de enfrentar aquele bicho novo ali. Ué, não tem nada aqui? Por que eu viria pra esse lugar aqui se não tem nada aqui? Nossa, um monte de lugar vazio, cara. Vambora. Dois inimigos novos. Não sei contra o que eles são fortes. Vamos buffar aqui dano mágico. Parece não perder vida pra dano de luz. Me enfraquecer um pouquinho. Nossa senhora. Envenenou o cara ainda, mano. Ah, resistiu. Beleza. Ah, o fogo deu bastante dano. Valeu a pena. Não deixar chegar no vermelho, senão ferrou. Adagazinha de metal. Não morreu. Caramba, mano. Não, veneno não. Vou curar. Vamos lá. Deu bastante dano, hein? Vou tirar ela. Vou colocar o nosso... Nosso espadachinho aqui. Vamos lá. Porra. Caramba, mano. Gostei desse lagarto, cara. Personagem forte da porra, mano. Olha. Herbal Color. O que isso dá? Imune contra... Contra o quê? Contra veneno? Provavelmente, né? Against this ailment, né? Contra este feito. Provavelmente é veneno. É erva, então. Olha. Esse é o acampamento... De Tormund. Parece que alguma coisa atacou eles. Pode ser a fera que criou a barreira. Olha só, galera. Ah, tem uma bigorna bem aqui, galera. Bom, galera. A gente encerra por aqui, mano. Próximo vídeo a gente volta com mais Chain Deco. Teve bastante aventura por esse vídeo, né? Floresta. Grimório nuclear. Tudo que tem direito. Bêbado. Explosão. Plano. É isso. Falou. A gente volta... Tchau. Legenda Adriana Zanotto